A nova escavadeira Liu Gong 920E ES é um equipamento que traz um novo conceito ao mercado de robustez, produtividade e eficiência de combustível. Esse equipamento possui peso operacional de 21 toneladas e conta com uma caçamba de 1 metro cúbico. Sua configuração de lança e de braço permite alcançar profundidade de escavação de mais de 6,5 metros. Seu sistema hidráulico possui duas bombas que combinadas produzem um fluxo de 448 litros por minuto, o que garante maior velocidade e agilidade durante a operação. Vamos conhecer a parte superior do equipamento onde está o compartimento do motor. Esse equipamento possui um motor turboalimentado que fornece 158 HP de potência e 620 N de torque. A 920E ES possui o sistema IPC, que gerencia o sistema hidráulico, o motor diesel e o sistema eletrônico, para entregar maior desempenho e economia de combustível. Vamos conhecer agora o interior da cabine. Em seu painel, é possível configurar até 6 modos de trabalho para as mais diversas. diversas operações. Também é possível configurar duas velocidades de deslocamento que alcançam até 5 km por hora. E um sistema de marcha lenta automática para os momentos de ociosidade do equipamento. E um sistema de marcha lenta automática para as mais diversas.